Ô Renata, eu vou querer mil litros de leite hoje, viu? Mil litros, Rai? Mil litros? As vendas tão bombando! Ô gente, não acredito não! O bom desse teu leite é que é bem grossinho! É, meu leite é de primeira qualidade, rapaz! Deixa eu te dizer, com mil litros, eu faço dois mil litros de leite! Ô gente, Rai, como é que tu faz isso, hein? Ô gente, dá pra fazer três mil! É porque eu faço dois, porque eu gosto da minha criantela, pra não deixar fraco! E como é que tu faz isso, inseto? Ô gente, com água, pra cada mil litros de leite, mil litros de água! É o que, inseto ruim? Oxe, ué, a consistência do bicho fica forte ainda, fica forte, sabe que é forte? Eu não tô acreditando nisso não, Rai! E os meus criantos tão me parabenizando! Chega lá, rapaz, depois que eu comecei a tomar esse leite, eu tô igual o Crievel Hulk! Meu pai do céu! Como é que tu tem coragem de fazer uma coisa dessa, hein? Eu tô te dizendo, eu vou abrir uma fábrica e tu vai ser a minha intermediária, que vai mandar leite pra mim! É o que, homem? Tô fora, rapaz! Fora? Exatamente!